Além, atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo, nove obreiro, largou com atraso. Ligeira lá por fora, Guilf, Caroline, toma a ponta, Guilherme em segundo, agarrão em terceiro, junto a Serquintena, corre G, em quarto, em quinto, vai aparecendo, dar colo, em sexto, lá por fora, Gentian, oitavo, Andy Dodd, terminar a reta oposta, Guilf, Caroline, aponteiro, um de luz de vantagem, Guilherme, corre em segundo, G, junto aos paus, corre em terceiro, aberto, agarrão em quarto, Gentian, em quinto, Em sexto, ativo, financeiro, na sétima colocação, lá por fora, obreiro, oitavo, Andy Dodd, nono, por dentro, aparece Dark Collin, décimo, Allen, os animais vão pisando a seta dos 500, os finais, Guilf, Caroline, aponteiro, um corpo inteiro, Guilherme, em segundo, G, por dentro, corre em terceiro, agarrão, aberto, em quarto, contorna a curva, chegada, e entram pela reta final, juntinho, a Serquintena, Guilf, Caroline, tem um corpo inteiro, Guilherme, ainda, corre em segundo, G, e agarrão, lutam pela terceira, aberto, corre em gente, em quinto, procurando uma passagem, Andy Dodd, em sexto, a 300, O vencedor, Guilherme, Caroline, está brigando, ela tem cabeça, pescoço, levantagem, Guilherme, corre em segundo, e avança por fora, avança, agarrão, com Andy Dodd, cá por fora, com voação, ele tomou a quinta, tomou a quarta, ele vem voando baixo, e vai dominar, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza uma faixa final, primeiro para Andy Dodd, segundo, entre Guilherme, Caroline, Guilherme, depois, G, agarrão, gente, Allen, dar, colo, obreiro, até ativo financeiro, o resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciamos a vitória para um Andy Dodd.